Oi meninas, eu já estava com saudade de vocês, hein? Olha só, hoje eu vim mostrar pra vocês, tá? Sobre a cutilagem bem fininha. Essa espátula é a que eu sempre mostrei pra vocês aqui, que é da marca da Isis Cutilaria, tá? Bom, empurro bem, tá? Toda a cutícula aqui, olha só. E pra fazer, gente, essa cutilagem, eu uso o alicate da marca Delicato 622. Eu gosto dele porque ele é bem fininho, vocês estão vendo? Olha só a facilidade que eu tenho pra fazer a cutilagem de cutículas assim bem fininha. Venho aqui, ó, vou fazer a volta e olha só, gente, como é a ponta deste alicate. Eu me dei muito bem com ele, tá? E eu hoje sempre recomendo assim pras minhas alunas, pra fazer a cutilagem fininha, usarem o alicate da marca Delicato, tá? Então, ó, olha só que facilidade que eu tenho pra dar o acabamento. Venho aqui com ele, tirando essas cutículas aqui internas, tá? Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E quem não me conhece, me chama Vanessa Guedes, tá bom? Tenho meu Instagram, quem tiver interesse em conhecer melhor o meu trabalho, seja muito bem-vinda. Eu venho aqui, tirando resíduos, tirando toda essa parte de cutícula, olha só. Porque não adianta de nada tirar a cutícula por inteiro e não dar acabamento, tá bom? Venho aqui, ó, do outro lado, dando acabamento, tirando essas cutículas internas, tá? Todas as dicas que eu dei pra vocês, coloca aí em prática, pra que vocês possam ter bons trabalhos e lindos maravilhosos, tá bom? Olha só, venho aqui tirando resíduo. Usando somente a pontinha de alicate, olha só. Venho aqui tirando também da lateral. E pronto, gente. Eu quero saber de vocês. Vocês costumam, assim, fazer muito atendimento de cliente? Ou mesmo vocês têm as cutículas finas? Hum? Comenta pra mim, tá bom? Vem aqui, borrifei a água, tá? Agora, eu venho aqui, novamente, tirar esse resíduo que eu vi. Olha só, resíduo aqui. Resíduo, gente, que eu falo, tá? Essas cutículas que ficam aqui, tá? Que são bem pequenininhas. Venho tirando aqui também. Olha só. Venho tirando só com a pontinha do alicate, olha. E prontinho. A nossa cutícula já está pronta. Quero saber agora a nota de vocês, hein? De 0 a 10, com a nota que vocês vão dar aqui pra essa unha e as dicas que eu dei pra vocês. Borrifei aqui a água, limpei e está pronto. Espero muito que vocês venham gostando aqui, tá? Dos meus conteúdos e ensinamento. Beleza. Beleza. Obrigado.